Música Chegando em mais um sábado especial com vocês, hoje diretamente de Campo Bom, Rio Grande do Sul. Uma cidade muito linda e acolhedora, que fica aproximadamente 50 km da capital dos gaúchos, Porto Alegre. Tem a RS-239 que fica fácil acesso, não só da capital, mas também da Serra Gaúcha. Campo Bom se destaca pelas suas ciclovias, pelo povo alegre e trabalhador, que também é uma cidade inovadora. Campo Bom se destaca também por ser um dos maiores produtores de hortaliças do estado do Rio Grande do Sul. E também possui destaque no índice do desenvolvimento socioeconômico do Rio Grande do Sul, o IDESI. A partir de agora, você entra nessa viagem conosco. Campo Bom, o nome já diz tudo. Campo Bom, uma cidade linda, maravilhosa, acolhedora. A partir de agora, no meu, no seu, no nosso Rotas do Sul. Campo Bom seremos. Campo Bom局 Amigos do Sul. Campo Bom. Campo Bom. Campo Bom. Campo Bom. Campo Bom. Legenda Adriana Zanotto 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 E por gentileza destaque para nós, por qual motivo vocês se tornaram referência? Bom, desde o princípio a Cleanet sempre se pautou pela qualidade nos seus produtos e oferecer a melhor qualidade para os seus clientes. Isso com certeza se diz aquele atendimento personalizado, vocês tem uma forma diferenciada ao atender o cliente, é isso? É, exato. A internet é composta de muitos equipamentos eletrônicos, são muitas variáveis que compõem esse serviço. Então, o serviço hoje pode dar algum tipo de problema por causa de uma poda de árvore, por causa de um acidente de carro, por conta de uma troca de poste que tem ocorrido bastante. Enfim, são N fatores que compõem esse serviço. Então, o que a gente sempre primou foi atender o mais rápido possível e resolver o mais rápido possível esse problema, caso ocorra, para que o nosso cliente não fique sem a internet. Certo. Clemer, hoje quais são as formas de atendimento da Cleanet? Vocês possuem uma equipe pronta para atender os clientes? Quais são os horários? Final de semana vocês atendem também? Sim, a gente possui equipe própria, atendimento 24 horas, nos fins de semana, inclusive. Temos equipes terceirizadas que dão apoio para lançamentos de novas regiões de atendimento. E hoje a gente ainda fazemos atendimento tanto na fibra ótica quanto no rádio, que compõe um percentual muito baixo hoje do nosso atendimento, mas em regiões um pouco mais distantes a gente ainda atende alguns clientes via rádio. Regiões do interior, mesmo aqui de Novo Hamburgo, regiões um pouco mais remotas, Taquara, também fazemos atendimento via rádio. Isso hoje realmente é um percentual muito baixo do nosso número de instalação total. Hoje a fibra ótica tomou conta, muito pelas velocidades que a gente precisa entregar para os nossos clientes. Hoje a gente entrega de 30 mega, que é o nosso plano inicial, até 300 mega na residência. Então, estou falando de planos residenciais hoje. Atendemos também pessoas jurídicas, são planos diferentes também, a gente diz que são planos um pouco mais customizados, porque cada empresa tem a sua necessidade específica. Então, é feito um estudo, uma avaliação do que é necessário, e a gente estuda a melhor forma de abordar a empresa do cliente. E hoje, com o avanço da tecnologia, a Clinet está preparada para atender seus clientes? Com certeza, cada dia a gente tem um equipamento novo chegando para a gente implantar na rede. Nossas equipes estão sempre sendo treinadas, tanto equipes de rua quanto equipes internas, que fazem mais a parte de redes lógicas. Então, é inevitável a necessidade de você estar sempre buscando te atualizar. Perfeito. Agora, eu quero que você deixe o convite aos nossos telespectadores para conhecer o trabalho da Clinet e se tornar um futuro cliente, com certeza, e ter um serviço de qualidade. É isso aí, Altair. Vocês podem entrar em contato pelo telefone 3272-0099, site cleanet.com.br, pelo Instagram, Facebook, procura lá a Clinet, contratem, com certeza ficarão muito satisfeitos. Nosso atendimento é excelente. Isso aí para você, Clinet, conexões que aproximam pessoas. Todos os dias, a nossa missão é construir conexões entre pessoas. E isso nos motiva. Ao longo de mais de 10 anos, vimos cidades, empresas e pessoas evoluírem. Nos orgulha o fato de sermos parte fundamental nessa evolução. Pois a cada instante, buscamos aprimorar ainda mais o que fazemos. Nossa rede atende milhares de pessoas, do Vale dos Sinos a grande Porto Alegre. Pessoas que agora conseguem compartilhar seus momentos e matar saudades. Que curtem jogar online com os amigos daqui e do outro lado do mundo. Mas não paramos por aí. Queremos que nossos produtos e serviços façam a diferença no seu dia a dia, levando tecnologia e confiança em um infinito de possibilidades. Clinet. Construímos conexões que aproximam pessoas. Você sabe que o nosso programa sempre traz muitas dicas especiais. E agora nós vamos falar também de tecnologia. Porque hoje o mundo, com certeza, ele anda para frente através da tecnologia. Hoje as inovações são cada vez mais constantes. E por isso, na Dicas de hoje do Rotas do Sul, você vai conhecer a Ponto Com Informática aqui da cidade de São Leopoldo. Estamos com o Cristiano. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. E conte para nós, são 19 anos já no mercado. Olá, tudo bem? Isso mesmo. A gente está há 19 anos no mercado com a Ponto Com Informática, buscando sempre trazer para o nosso público aquilo que tem de novidade na área de tecnologia. E hoje, quais são os produtos que vocês oferecem aos clientes? Bom, hoje nós temos a parte de computadores, a parte de servidores, suprimentos e conectividade. Perfeito. E a questão do atendimento, é somente no local, na loja? Ou vocês têm algum atendimento externo? Bom, nós também dispomos de atendimento na casa do cliente ou na empresa, conforme nós entendermos que seja necessidade para suprir com a solução adequada para a necessidade que ele apresenta. Na área de games, também vocês possuem uma grande novidade? Na área de games, como hoje nós temos um mercado em franca ascensão, nós buscamos sempre montar um computador, um PC, unindo aquilo que o cliente tem por objetivo para determinado jogo com o qual ele melhor se adequa. Cristiano, nesses 19 anos, hoje vocês já são referência no ramo de informática. E quais são os motivos? O que levaram vocês a se tornarem referência nesse ramo? Sem dúvida alguma, é o respeito que nós temos junto ao cliente e com isso, nós também temos dele este respeito. E a gente sempre busca atender o cliente com a solução que melhor se adequa à necessidade dele. Não vendendo apenas o produto, mas trabalhando muito forte na solução. Perfeito. Agora eu quero que você deixe o seu recado a todos os telespectadores de todo o Brasil do Rotas do Sul para que venham conhecer a Ponto Com Informática. Estamos aqui aguardando a sua visita para lhe apresentar o que nós temos de novidades na área de tecnologia, buscando sempre atendê-lo com o melhor produto para a sua necessidade. Queremos aproveitar a oportunidade também para dizer para todos os clientes nos visitarem aqui ou também através, conhecer nossos produtos através do site www.com.info que lá também temos as nossas novidades. Isso aí para você, Ponto Com Informática. Você conectado sempre. Seguindo aqui em Campo Bom, agora nós iremos conhecer a Alperturismo. Exatamente. Uma empresa que está há 21 anos no mercado e já é sucesso referência. Leandro, seja muito bem-vindo ao nosso programa e conte para nós essa história, que é sucesso e qual o tipo de trabalho da Alperturismo. Olá, tranquilo. Assim, hoje a gente já está estabelecido há 21 anos no mercado. A gente iniciou as atividades no segmento de fretamento universitário. Daí a empresa foi expandida. A gente fez o fretamento empresarial, daí partimos com o pacote de turismo. Depois a gente partiu tanto o pacote terrestre como o pacote, o aéreo. E a gente foi vindo à necessidade do mercado. Hoje a gente trabalha bastante com grupo de terceira idade e bastante com grupo escolar. A gente também, hoje eu trabalho bastante com transporte para universidades e em trabalho de campo e para fretamentos de instituições, que fazem jogos em várias cidades. Certo. E quais são as regiões de atuação da Alperturismo? Hoje o nosso maior foco, a gente trabalha aqui no sul do Brasil e fizemos centro-oeste também. Fizemos alguns pacotes para o nordeste, mas o maior foco é aqui na nossa região. Ok. Me diz uma coisa, Leandro. Hoje também vocês já são referência no mercado, na questão da área de turismo. E quais são os fatores que levaram a tornarem vocês referência? E o pessoal pensou em viajar, pensou na Alperturismo? Na época, que eu disse antes de ser transportador, a gente foi cliente. E eu comecei a sentir, a gente começou a ver o foco, a maneira que as pessoas... A gente era tratado, na verdade. Daí eu senti, eu vi essa lacuna no mercado. A necessidade de tratar bem as pessoas. E a gente começou a focar nisso, que a gente trabalha, como eu disse, bastante grupo de terceira idade, bastante crianças também que a gente atende, de ter uma atenção especial. Então a gente treinou nossos colaboradores para que façam isso. Já pegamos pessoas que já têm essa tendência de atender bem e fazer as coisas bem certinhas. Então esse é o nosso foco. E você acha, então, o ponto principal é o bom atendimento, a qualidade e, com certeza, a seriedade no serviço, né? Ah, não, com certeza. Hoje, para uma empresa sobreviver, é ser sério, né? Cumprir o que vende. Isso é o básico. E agora eu quero que você deixe o convite dos nossos telespectadores para conhecer, e, claro, viajar, aproveitar os pacotes, as novidades e promoções aqui da Auperturismo. Então eu convido a todos a virem nos visitar, né? Nossa sede estabelecida na rua Padre Réus 40, aqui em Campo Bom. É bem pertinho do hospital, uma quadra e meio. Também pode ver a nossa empresa através do nosso site, que é o aupertur, é a2l.com.br. Ali vocês vão ver todos os pacotes de viagens, né? E a nossa frota também. Ou através do telefone, o WhatsApp é o 519-9977-7096. Também temos o telefone comercial, né? Que é o 51-3598-1700. Leandro, muito obrigado pela sua receptividade, parabéns pelo sucesso e cada vez mais prosperidade e muitas viagens por esse Brasil afora. Muito obrigado, senhor. Está aí para você, Auperturismo, inovando sempre. Muito bom estar com vocês conhecendo Campo Bom, que cidade linda. Agora nós vamos falar um pouco mais da economia, falar de empresas e, por isso, nós estamos chegando na CDL de Campo Bom. Temos o privilégio de receber o senhor Omar Hoffmeister, que é presidente da CDL e vai nos apresentar, a partir de agora, os serviços e benefícios que você pode adquirir aqui. Omar, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, tudo bem? Sou presidente da CDL, com muita alegria de poder participar dessa entrevista, onde a gente nos pergunta sobre a nossa entidade, que é a CDL. CDL nada mais é que hoje uma boa prestação de serviço aos associados, associados, que é aquilo que eu sempre digo, não é só notícia ruim, que é no sentido de se está constando no SPC ou não, e sim uma gama de serviços, de convênios que a gente tem, como a Unimed, com os descontos especiais, a Facat, com os descontos muito especiais também, onde a gente está voltado para a qualificação do nosso associado e, principalmente, aos colaboradores que são associados da entidade. E isso tem nos representado muito bem, onde hoje a gente tem uma gama de 300 alunos na Facat, com esse benefício de 40%. Olha só, Omar, para a pessoa que não é associado, é simples para se tornar um associado aqui da CDL de Campo Bom? Exato. Isso também, nesses últimos anos, que hoje, esse ano, a gente está completando 49 anos, a entidade, quando foi fundada, era simplesmente só para comerciante. Hoje, não. Hoje é para prestador de serviço, é para indústria, é para o MEI, que hoje todo mundo é empreendedor e está abrindo o seu negócio, pode ser associado, sim, à nossa Câmara de Angiologista. Por quê? Porque pega a gama que a gente precisa, só o CNPJ, que tenha CNPJ. Então, aí entra o microempreendedor, que tem uma gama muito grande de associado hoje. Para vocês terem uma ideia, hoje representa o comércio do nosso quadro de associado, 40%. O restante é, principalmente, prestação de serviço, MEI e indústria. Nesses 49 anos de CDL aqui em Campo Bom, como você vê a importância da atuação da entidade para o município? Isso também é uma coisa que o próprio associado enxerga isso, como a gente está inserido na comunidade, no poder público, aonde a gente tem uma representação e uma credibilidade perante o poder público e comunidade, aonde eles entram como sócios devido a essa grande credibilidade que a entidade, nesses 49 anos, vem adquirindo. Com certeza, e cada vez mais sucesso. Omar, muito obrigado pela sua receptividade, parabéns pelo trabalho que a CDL faz aqui em Campo Bom, e cada vez mais sucesso a vocês. Isso. Quero agradecer a vocês pelo poder participar e poder dar essa entrevista, e deixar o nosso depoimento, aonde vocês estão de parabéns, que estão pegando os perfis, de aonde tem a credibilidade, começando pelo CDL. Muito obrigado. Isso aí para você, a CDL de Campo Bom, você faz parte dessa história. CDL, rumo aos 50 anos, crescendo com nossos associados. Hoje, com muita alegria, somos uma entidade representativa com a missão de assessorar as empresas campomolenses, com foco em agregar valor aos negócios, gerar qualificação e desenvolver o empresariado. Se o associado cresce, nós crescemos junto. Nosso projeto para os 50 anos é a transformação dos benefícios e serviços separados em quatro eixos principais. Gestão de benefícios, serviços ao associado, qualificação e atendimento à comunidade. E esse é só o início. Muitas novidades vêm por aí. Então, muito prazer. Somos a nova versão da CDL Campo Bom. Bem-vindos a Guaporé, a cidade das largas avenidas, das azaleias da praça, da Igreja Matriz Santo Antônio, do Cristo, que recebe a todos de braços abertos, do alto do morro. Terra da velocidade, do Autódromo Internacional Nelson Luiz Barro, capital da hospitalidade, polo gaúcho da semijóia e da lingerie. Guaporé começou a nascer do sonho de fazer a América dos imigrantes italianos. No início do século XIX, quando chegaram ao Rio Grande do Sul para recomeçarem as suas vidas, os primeiros imigrantes italianos fixaram-se nesta região. Situado no Planalto da Serra Geral, Guaporé tem um relevo acidentado, altitude máxima de 700 metros e 478 metros acima do nível do mar. Hoje possui em torno de 25 mil habitantes. A colônia de Guaporé foi criada em 1892. Logo, os primeiros migrantes vindo das colônias de Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Veranópolis chegaram às nossas terras. De modo que, em 1896, a colônia de Guaporé já contava com cerca de 7 mil habitantes, em sua maioria italianos, incluindo alemães, poloneses, russos e austríacos. Frente ao desenvolvimento e a prosperidade, marcas que permanecem até os dias atuais, em 11 de dezembro de 1903, o Decreto 664 instituiu o município de Guaporé. Junto com outros imigrantes, chega a Guaporé, em 1907, a família Pasquale, que trazia em sua bagagem o conhecimento, a coragem e o espírito empreendedor na prestação de serviços de ourivesaria. Após dois anos, em 1909, João Pasquale inaugurava a primeira empresa de ourives, o princípio da fabricação de joias em Guaporé. O ramo joalheiro se desenvolveu ampliando negócios, gerando emprego, renda, fortalecendo o espírito empreendedor da comunidade, o que pode ser comprovado pelo número expressivo de empresas, transformando o Guaporé em polo estadual e segundo no âmbito nacional na produção de joias folhadas, com comercialização por todo o Brasil e exterior. Nos anos 60, Guaporé era um município basicamente agrícola, destacando-se no estado como o grande produtor de milho. Diversificando o acesso ao Guaporé, em 1978, foi concluída a tão sonhada Ferrovia do Trigo, cujas obras se estenderam por décadas. Ainda decorrente do espírito empreendedor e criativo do empresariado guaporense, nos anos 90 surgiu o emergente mercado da moda íntima, gerando emprego e renda, se destacando no mercado estadual, nacional e internacional. Juntas, joia, lingerie, moda praia e fitness somam mais de 300 empresas na cidade. Graças à valorização e à herança deixada pela cultura da imigração, fortalecida pelo espírito criativo da comunidade, Guaporé se destaca no turismo de compras em todo o Rio Grande do Sul e Brasil. Os produtos que oferece, essencialmente joias e lingerie, são a prova de um olhar inovador sobre o mundo, pois agregam beleza, qualidade, sofisticação. Durante o ano, o município conta com eventos direcionados ao turismo de compras, tanto para o consumidor final quanto para lojistas e atacadistas. Anualmente, a Mostra Guaporé, o maior evento do segmento turístico comercial da cidade, acontece no mês de agosto. Conta ainda com um shopping especializado nos dois segmentos, o Belas Guaporé. Na área metal-mecânica, a cidade conta com a empresa Sumac, uma marca expoente nacional e internacionalmente, entre outras fortes empresas do ramo. Guaporé possui uma população 90% urbana. A indústria é hoje a principal fonte de riqueza da cidade, embora ainda seja expressiva a produção do setor agrícola. Guaporé, embora centenária, é uma jovem cidade e moderna, que através do seu dinamismo e criatividade tem reconhecimento e destaque nos quatro cantos do mundo. Guaporé recebeu o título carinhoso de capital da moda íntima e da joia, sendo que o brilho, o glamour dos seus produtos são os atrativos principais para o turismo de compras. Bem-vindos à cidade que brilha como o ouro de suas joias. bem-vindos à Guaporé. Alô, amigos de Campo Bom e toda a região, nós somos do grupo Os Atuais, estamos aqui para fazer um convite muito especial para vocês, né, Paulinho? É isso aí, Pino. No dia 11 de agosto estaremos aí na Sociedade Canto Progresso de Campo Bom fazendo o Domingo da Década e, claro, a gravação do programa Rotas do Sul com o nosso grande parceiro e comunicador Altair Lanzarini. Os Atuais nesse Domingo da Década é imperdível, né, Pino? É isso aí. Vem fazer a festa com a gente. Me fala, amor Deixa eu te ouvir falar Que não existe nessa vida outra pessoa em meu lugar Se for preciso eu provar Que eu sou o cara certo pra casar Eu arrumo alianças Pro nosso amor eternizar Eu compro uma casa se você quiser voltar Dou entrada, financio Eu me viro pra pagar A lua de mel Você escolhe o lugar Espanha, Itália, Londres Ou até o Canadá Com você eu vou até o mundo acabar